Eu tô ligado da ideia do que Deus me deu Mudei meu pensamento e agora eu vou mudar o seu Graças a Deus eu fui abençoado Oi, 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 a, 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 oi, A mulher é sério, vamos começar a falar a verdade, parceiro É isso mesmo Preparado pra disputa, antifalsa comuta Nas batalhas que eu travei, perdi, mas sobrevivi E tô aqui, pros resandatários que falam de mim Os que não sabem, que foi o ódio que me fez assim Vim no subterrâneo, onde a loucura é neurose, mente pensante Numa constante metamorfose, onde a fome, em fracas mentes é psicose Sentimentos destrutivos te causam overdose, mente maldosa Ditava minha vida, mas no tempo do aperreio, não me deram nem um prato de comida A missão me fez ir pra guerra sem medo, eu tô tranquilo Mas se precisar eu marco o dedo, amor e ódio juntos Atitudes catastróficas, mentiras e verdades, maldades alucinógenas No quarto plantado, vi o tempo passar voado Amo, mas não sou amado, fico firme, me olhei quando pós-guerra Vim, vivenci o fudão, submergi O dinheiro que eu carei, mas parceiro que eu perdi É foda, até hoje eu não entendo quem trai Quando a lembrança vai buscar, e uma lágrima faz Já resolvi o entendimento, seja coisa de bom Não conhece felicidade que me apresentou ao sofrimento Mesmo assim, ainda sobrevivo Aqui vive no fantasma, o verdadeiro repensivo Pronto, é se a... Só os que cresceram, malabou A bruxa é séria Brincando, tá brincando, vai brincando Mulher de doido tá de volta cada vez mais conseguido Lógico, comigo, pronto Entre as vezes eu sou o invés A corrente tá despeita, pela falta de elo Cada favela já ouviu o arrasto do meu chinelo Eu nem preciso dizer Que eu levo o rap no sangue Minha subida Foi a subversão dizendo, mãe, que eu tô De cabeça quente, como um esportivo no sol Dinheiro não faz verdadeiro, é por eles que eu sigo em prol No mundo eu acho até quente Teme, tente, vejo Várias almas de estrente, olha ao seu redor Vida, durema, parada, me criei das rajadas Se ter moleque não é nada Eu sou louco desde menor, tá difícil Vila de responsa, um zariado Vivo gritando, é nóis, sem ter ninguém do meu lado O normal tá estranho E o bonito esquisito Eu não me peso ao fluxo, mas sigo o que eu acredito Na rua que os fervem, que te invada na sede Vou produzir, ele fala, filho com a mão na parede Os cria fama, o mal do dinheiro e mulher Eu não respeito esses comédia, meu respeito é por quem é Como quem se faz poeta, quem cresce, eu como o bicho combino Os cachorro com rosa sentindo o cheiro do nicho que eu ouço É que meu rap não é vender Mas antes de aprender a rimar, eu aprendi o que era viver A voz que te atormenta, é suicida, maluco, cada real que eu votava Equivale ao luto, eu culto mesmo a vela As mila e os meus parceiros, cada minuto o lume deixa velho E se imagina, olha velho Olha vermelho no escuro, reflete O olho puro, cicatrizes mostram que desde pequeno eu atuo Na rua enxerga o medo, faz isso pra largar o medo Vários acham que tá tarde, é por isso que morrem cedo Nunca tente cedo, eu nunca quero aceito Porque você não viveu, eu tava lá e me vi O meu ódio parece que é o outro possível que me meteu Negando aos supersobos, é que é desistir Ouro, fuzil e viena, que é tenso clima Já se dá cocaína, nossa casa é esquina Tem pé, dinheiro, dinheiro de cima, legiões Eu jogo o jogo, pra não ser jogado aos tubarões Preto, branco, honestiço, a beira do precipício Os mirão fiquitice, pra nós é só benefício Dinheiro mata, craque mata, fulha mata, fuzil mata Tu quer viver, legal, bota a cara a tapa Pronto com sagacidade, plantando humildade O meu pensivo virou gosto, mostrando voracidade Nós tomo o que é nosso, vacilou, toma na bola Amigo, tira a vida, vale, pode tirar a manola Quer ser um enquebrado, onde não pode dar bola Os fuzil te desfiguram e os bichos te engolem Vários papos todos, que ficam de caínha Teu dinheiro é pra calcinha, a realidade é a minha Eu vi do medo, programado pra largar o dedo Destravando, aplicando, abrindo o fogo A despedro, o moleque de fuzil na mão Ouvi nesse momento, é vocês que eu represento É vocês que eu represento Nunca tente ser, eu nunca quero ser Porque você não viu meu fio Eu tava lá e me vi O meu ódio cresceu, óbito se submeteu Sem ganho, quer ser só que o moleque ia desistir Nunca tente ser, eu Nunca me quero ser, eu Porque você não viu meu fio Eu tava lá e me vi O meu ódio cresceu, óbito se submeteu Sem ganho, quer ser só que o moleque ia desistir A barulha é, mano Proquece a, é proquece a Proquece a estilo favela, cumpadi Mano, 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 mano 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 Rap nacional, hip hop na veia Fixando no cérebro igual a uma teia O Ceará mostrou, o Brasil aprovou Ideologia na cultura que aqui fixou Comprometido com a verdade na educação Hip hop na minha vida igual religião Muita sinceridade, poeta da verdade Mano, ala e vilão Fechando na irmandade Expressando que a gente sente direto pra sua mente Não soube interpretar o rap, se considere doente Sempre conectado, junto com os irmãos Desenvolvendo raciocínio na organização Aqui tá diferente, o rap tem mais gente Construindo o público, sempre inteligente Colando, respeitando, fechando com a rapa Irmandade no tema e na vida diária Vejo vários chegados desempeados na cena Mostrando solução pra encarar os problemas Hoje eu agradeço aos que me ajudaram Altos bisos me deram, fora um bocado Eu fui aprendendo e desenvolvendo Contra coisa ruim, constrei o meu veneno Valeu rapaziada